Porque um homem foi preso, suspeito de fazer imagens embaixo da saia de uma criança. Olha o momento lá, tá vendo? Essas imagens capturadas pelo circuito de segurança. A Jaqueline agora volta comigo pra explicar pra gente isso, Jaque. Olha, isso aconteceu lá na feira do Luar, em Caldas Novas. Mas a gente sabe que isso pode acontecer em qualquer lugar, então muita atenção. A mãe dessa criança percebeu que este homem, de 63 anos, estava filmando embaixo da saia da criança. Ele dá uma disfarçada, baixa, começa a filmar, depois finge que tá falando no telefone. Mas a mulher viu, acionou os seguranças do local e os seguranças seguraram ele, até que a polícia militar chegou e no celular dele foi encontrado as imagens da criança. Até um alerta pra você que tá em casa e tem alguma imagem de criança em uma situação aí de cunho sexual, muito cuidado, porque o artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que armazenar imagens de menores é crime, é pedofilia. Então você pode ser preso sem nunca ter tocado em nenhuma criança apenas pelo armazenamento de imagens. Não repasse, não encaminhe. Então esse homem também foi preso por isso, por estar com as imagens desta criança no celular. Então todo cuidado é pouco, é um homem de 63 anos e uma criança bem jovenzinha, de apenas 9 anos de idade. Então todo cuidado é pouco, mãe, pai, fiquem atentos a isso, a esses criminosos. E a qualquer dúvida, acione a polícia, que aí a polícia resolve. Né, Fred? Exatamente. Pra mim é uma pessoa doente, que faz isso aí. Pra mim é doente, nojento, doente, tem que ser preso. Tem que responder e vai lá saber se tem a primeira vez que faz, né? Vai lá saber se tem a primeira vez que faz, se já não fez outras vezes. Buscou oportunidade, você vê ali que ele não tem um pouco de receio. Tá lotada a feira e mesmo assim ele não se acalma e acaba tirando essa foto da criança. Pra mim que apodreça lá dentro do presídio pra nunca mais voltar a fazer esse tipo de coisa. Jaque, obrigado pela sua participação aqui dentro da nossa programação.